Música Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração Música É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar Música Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz E tanto amor, tanta paz Dentro do meu coração É como se eu tivesse esperado É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda a vida pra te embalar Vem vindo o meu novo ser Come stop your crying We'll be all running Just take my hand Hold it tight I will protect you Think all around me I will be here Don't you cry For one so small You seem so strong My arms will hold you Keep you safe and warm This bond between us Can't be broken I will be here I will be here Don't you cry Cause you'll be in my heart Yes you'll be in my heart Come stay on Now and forever No matter what they say You'll be here in my heart Always Why can't they understand The way we feel They just don't trust What they can't explain I know we're different But deep inside us We're not that different at all And you'll be in my heart And you'll be in my heart Yes you'll be in my heart And they stay on Now and forever Don't listen to them Cause what do they know We need each other To have to hold They'll see in time Oh I know When destiny calls you You must be strong I may not be with you But you've got to hold on They'll see in time I know We'll show them together Cause you'll be in my heart Believe me You'll be in my heart I'll be there From this day on Now and forever Oh you'll be in my heart You'll be here In my heart You'll be here I'll be with you You'll be here In my heart I'll be there Always Always I'll be with you I'll be with you I'll be there for you Always Always and always Just look over your shoulder 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 I'll be there Always Always Amém.